Miúdos de frango da perifa Vamos no pé de frango, o que se come? É que é uma mão De brinde aqui, olha só gente, um coração Nossa, quanto tempo eu não como coração Agora o quintal Aqui os miúdos de frango doados novamente Agora vamos separá-los Pé, moela, fígado, pescoço, cabeças E vou dividir com a senhora que alimenta os animaizinhos de rua Aqui, né? Minha mãe levará pra ela metade E a outra metade eu darei pras minhas cachorinhas E também comerei, porque eu gosto de miúdos Porque nós estamos, como eu já falei, nós estamos com dificuldade Em comprar ração nesse mês aqui Então eu tô comprando de quilo em quilo e tal E vou incrementar com os miúdos de frango também, né? E cá está a minha separação Fígado, pescoço, sambiquira, moela, cabeças, né? E eu te brinde aqui, olha só gente, um coração Nossa, quanto tempo eu não como coração E cá estou eu, mais uma vez, a limpar os sobrecos de frango As sambiquiras Precisa abrir essa partinha aqui, do biquinho E retirar esse amarelinho, tá ligado? Aqui todos limpinhos E aqui as sujeirinhas Os nossos sobrecos limpos e temperados estão E agora eu vou deixar curtir Um pouquinho aqui na tipolha, no alito, no sal E depois fritalosei para a nossa porção de sobrecos de frango Nossos petiscos da perifa Aqui nós temos pé de frango Aqui nós temos o nosso famoso sobrecu, né? Sambiquira Aqui fazendo o meu mise en place de classe plus Eu coloquei tipolha, litro e tomato Então, para ser a base de Cozinharei os pés de frango junto com os sobrecos Porque se o gás acabar Quim, 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 quim Vai ser coxoado Não tem como comprar outro E após a sardinha acabar Voltamos para os miúdos de frango Aqui temos pé de frango Sobrecu de frango As famosas sambiquiras E giló Além de toradinhas Para acompanhar Para chuchar no molho Eu coloquei o giló Na Toradinha Porque eu Amo giló com pão E ainda dá para chuchar Xuchar aqui A toradita No molho Que ficou Delicious também Hum